O que é o Noticiário Histórico? Faz dois anos que nasceu Pablo Picasso, na cidade de Málaga, em Espanha. Picasso foi pintor, escultor, ceramista, cenógrafo e poeta. Viveu a maior parte da sua vida em França. Entre as suas obras mais famosas, vamos destacar a Guernica, um quadro que tem 3,49 m de altura por 7,77 m de comprimento. Este quadro foi pintado em 1937, depois do bombardeamento da cidade de Guernica, que ficou arrasada. Sr. Barata, traga-nos, por favor, um quadro. A réplica. A réplica é a miniatura, não é? Mas, tipo, o quadro não dava nem caviar. Muito obrigada, Sr. Barata. Não tem que ir lá. Pronto, este foi mais um Noticiário Histórico. Eu sou a apresentadora Roberta. Até amanhã. Obrigada, Sr. Barata. Não tem que ir. Pois já posto um quadro. Obrigada, Sr. Barata. Legenda Adriana Zanotto